A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta Terceiro Expediente E nós estamos reunidos mais uma vez nos estúdios da M Assembleia noventa e seis vírgula sete Em link também com a Assembleia Legislativa, com a TV Assembleia Legislativa do Estado do Ceará As mídias digitais da Assembleia, dando início a mais uma edição do Terceiro Expediente Cuja pauta tem por objetivo ouvir, dar voz e vez a senhoras e senhores deputados estaduais Com representatividade na Assembleia Legislativa O convidado de hoje é na realidade uma convidada, a deputada estadual Jô Farias Jô Farias nasceu em 30 de novembro de 1959, no município de Iraulsuba, no interior cearense E é filha de um casal de agricultores É casada com o ex-deputado e prefeito de Horizonte, Nezinho Farias Com quem construiu sua trajetória política de atuação no município por mais de 30 anos A deputada já foi secretária da Assistência Social, da Articulação Institucional e Política E vereadora de Horizonte Jô Farias foi ainda presidente da Associação para Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará E integrou o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil Em 2022, fui eleita deputada estadual pela primeira vez, tendo obtido mais de 47.800 votos E ela já está entre nós, que prazer recebê-la nos estúdios da FM Assembleia Deputada Jô Farias, seja bem-vinda, bom dia Bom dia, muito obrigada pelo convite, Cláudio, Cláudio Teran, muito bonito, sobrenome chique aqui do Cláudio Ah, que coisa Queria te agradecer de coração, né, pelo convite, pela oportunidade Bom dia, é muito especial a quem nos acompanha nesse momento através das mídias sociais Tanto da Assembleia como da Rádio 96.7 Eu fico feliz de poder estar aqui nesse momento, né, no programa Terceiro Expediente Pra gente bater um papo gostoso aqui com nossos seguidores, nossos ouvintes A gente fica muito feliz com a participação e também com a presença, né, de cada um de vocês Que nos acompanha, que quer saber como é que o deputado se comporta, como é que ele está trabalhando Qual é a sua história de vida, que é o que me encanta muito, né, o compromisso com o Estado do Ceará E com as políticas públicas, de certa forma, como um todo, né Deputada, e a gente acompanhando a sua biografia, logo aqui no começo do programa, um resumo do seu trabalho, né A gente observa atuação, né, ou seja, não é de agora que a senhora vem atuando E vem ali sendo uma parceira das políticas públicas, tanto no município, né, de Horizonte Como também na vida pública de maneira geral E aí eu pergunto, né, o fato, a influência do ex-deputado, hoje prefeito Nezinho Foi decisiva em relação a isso, ou a senhora já nasceu com esse espírito empreendedor e de atuação? A minha biografia já fala muito, né, sobre mim Eu sou de uma cidade de Iralçuba, né, a cidade que fica na região norte, muito próxima a Sobral E naquela época, né, vocês viram na minha biografia, eu sou de 1959 A gente já começava lutando, inclusive, pela nossa sobrevivência Porque é um município muito seco, é considerado desestificado, né Sou de uma família muito humilde, de uma família numerosa, de dez irmãos Meus pais eram agricultores E jamais imaginei de ocupar esse espaço que eu ocupo hoje, né Pela condição que eu vivi, mas olha quando eu digo que é importante as histórias de vida Como elas são importantes E saí de lá com 13 anos de idade Eu sempre digo, na comunidade onde eu nasci, não existia nem energia elétrica Eu vivi lá até 13 anos de idade, as crianças eram alfabetizadas em escolinhas isoladas Que os patrões traziam, né, as professoras para alfabetizar as crianças da comunidade Mas na minha comunidade nunca faltou amor, nunca faltou cuidado Nunca faltou carinho, né Dentro da nossa condição de pobreza, né, a gente tinha essa questão da afetividade Na nossa comunidade Todo mundo, né, se ajudava Todo mundo cuidava um do outro Cada um que tinha Um pouquinho dividia com quem tinha menos ainda E a gente aprendeu E isso eu acho que está enraizado em mim Trouxe para mim essa Essa condição do Da coisa colaborativa Do trabalho em Em rede, né Mesmo assim, porque a gente aprendeu isso Na nossa infância Então está na nossa essência A transformação, então, vem da união de esforços, né A união de esforços O trabalho coletivo é um trabalho que me encanta demais, né Quando a própria, o próprio cidadão, né Em busca de uma qualidade de vida melhor Se une para poder fazer algo que não seja importante só para si Mas que seja também para o outro Então eu vim para Pentecoste, para resumir, né Lá conheci o Nezinho, casamos com 19 anos, muito cedo ainda E depois viemos para Horizonte E foi lá que a gente construiu a nossa vida pública, né Participamos da emancipação política Da cidade de Horizonte Vai fazer agora 36 anos, né Agora em março Que era distrito e virou cidade Que era distrito de Pacajus Então, Nezinho, no primeiro mandato já foi vereador Depois no segundo já foi prefeito Está no quarto mandato de prefeito, né Foi deputado estadual E também foi vice-prefeito Então é uma história de mais de... São 36 anos a cidade vai completar agora É o nosso tempo de vida pública também E eu sempre num trabalho muito colaborativo Num trabalho muito atuante junto à gestão municipal Porque eu queria trabalhar, né A gente, inclusive, a primeira-dama Existe uma quebra de paradigma aí muito grande No nome da primeira-dama Que a gente ganha esse nome Não foi a gente que inventou, mas a mulher do prefeito É a primeira-dama Então tem aquela sensação que é uma figura decorativa, né Isso, infelizmente, é um fato Estruturalmente é isso que a sociedade coloca para, né Para que isso seja... Mas não existe uma mudança muito grande, né O papel da primeira-dama hoje Aquela que quer trabalhar realmente Aquela que gosta de contribuir É diferente No meu município eu sempre tive esse trabalho compartilhado Um trabalho muito voltado para a criança, para a mulher Para o adolescente e para a juventude, né Tanto na qualificação profissional A questão da oportunidade A acompanhar os indicadores, né De saúde, de educação, de assistência É uma coisa que me encanta muito Porque a gente sabe que é uma gestão por resultado Eu só sei se a minha gestão está boa se eu medir É aquela coisa O que dá para medir, dá para melhorar Então ficou muito sobre a minha responsabilidade Essa parte da articulação política Tanto com o poder legislativo Tanto com o poder judiciário E principalmente com a nossa sociedade Que é onde eu gosto de estar De conversar com as pessoas E visitar os territórios Porque a gente tem que pensar no macro Mas a gente precisa pensar nos territórios E no caso de Horizonte tem algumas características Que são interessantes, né O município, ao mesmo tempo, tem filhos ali Que saem todos os dias da cidade para vir trabalhar em Fortaleza Tem a zona rural Tem a zona urbana Tem também o crescimento que aconteceu Nesses últimos 30 e tantos anos aí Em relação a... É, faz 36 agora Pois é, fábricas e tudo mais Que também se instalaram ali naquela região Como é que é lidar com toda essa diversidade? Quando a gente chegou em Horizonte Era uma cidade dormitória mesmo Horizonte As pessoas moravam lá e iam trabalhar Iam trabalhar aqui em Fortaleza Ou iam para outros municípios, né A partir do momento que deu certo, né Todas as gestões Eu não estou dizendo que foi só o Nezinho, né Passaram por lá só três prefeitos até agora, né Sim, até agora E cada um trabalhou a sua maneira Cada um fez a sua parte Então o município de Horizonte se desenvolveu muito, né Eu digo, quando a gente desenvolveu a cidade de Horizonte A gente não desenvolveu só a cidade A gente desenvolveu a região Tem muita gente dentro do meu município Principalmente do Sertão Central Do Vale do Caju De muitos lugares do estado do Ceará Tem gente que sai daqui e vai trabalhar lá hoje, né E a gente acolhe esses irmãos com muito carinho Porque as pessoas vão para lá trabalhar honestamente Para ganhar o seu salário Para colocar comida na mesa Para sustentar suas famílias, né E a gente precisa dar conta disso O gestor está lá para governar a cidade Ele é o representante do povo Então, é como eu digo O meu mandato, eu estou aqui representando o povo Mas o meu mandato é do povo Foi o povo que me deu Deputada, e esse ponto foi decisivo Então, porque veja A senhora já trabalhava a política pública Começou ali acompanhando todo o tempo Como a política pública se desenvolve E como ela pode ser transformadora A partir daí, maturou para o mandato? Exatamente Gente, a Vuca Braz do Nordeste Que está na nossa cidade Ela tem em média 12 mil funcionários Isso é mais do que uma população De alguns municípios que são pequenos aqui no Ceará No caso de Baxio Acho que... Guaramiranga que tem 5 mil Guaramiranga, entendeu? Então, é quase o dobro desses municípios E o município precisa dar conta disso De saúde, de educação De assistência, de moradia E é uma parte que me toca muito São essas áreas onde eu mais atuei Onde eu mais trabalhei Junto com o Nezinho Naquele trabalho Porque em Horizonte as pessoas enxergam isso Talvez isso me levou a estar aqui hoje Representando o meu estado Aqui, a minha região A minha cidade A minha querida Horizonte E eu vou fazer uma... Vou rememorar aqui A primeira vez que eu entrevistei o prefeito Nezinho Que depois eu fui conviver com ele aqui na Assembleia Legislativa Como deputado também Mas quando eu entrevistei Eu lembro que ele falava que o desafio Para o desenvolvimento de Horizonte Era treinar a mão de obra local Para que no momento Uma empresa, por exemplo Como o Mavul Cabraz Que é muito importante ali Se instalasse Pudesse empregar as pessoas Que residem ali Como é que ficou? Esse desafio foi vencido? É, a gente continua A gente continua qualificando A gente tem uma parceria muito boa lá Com o Cine, DT Com o governo do estado Que leva os programas para lá A gente já faz essa capacitação Voltada para o mercado de trabalho Da nossa região Do nosso município Então a pessoa O jovem A mulher Que ela é qualificada Que ela é capacitada Tudo já é pensando no mercado Que está ali Para oferecer o emprego Então a gente Partindo desse princípio A gente consegue Ser mais assertivo E conseguir Colocar que mais pessoas Estejam no mercado de trabalho É muito interessante O município de Horizonte Porque a gente vê muitas cidades O maior problema O maior gargalo É o desemprego A gente, graças a Deus A gente tem essa Essa bênção E muito trabalho Porque nada cai do céu E isso precisa De muito esforço O Nezinho Trabalha quase 24 horas É uma pessoa incansável E ele sempre fez isso Pensando No desenvolvimento da cidade Por isso que eu digo Quando a gente desenvolveu O município de Horizonte A gente desenvolveu a região E tem um negócio Que a senhora falou aí Um fato Que a senhora colocou Que é o seguinte Muitas prefeituras São em algumas cidades E muitas cidades Não só no Ceará Mas no Brasil O maior empregador Daquele lugar É a própria prefeitura Pois é E no caso O município de Horizonte Tem uma empresa Como a Vulcabrás Que emprega 12 mil pessoas Então seguramente A iniciativa privada Está funcionando ali Quando a gente chegou Em Horizonte As únicas empresas Que tinham lá Eram as granjas As granjas Que geravam Era o grande gerador De emprego De mão de obra E a partir Do primeiro mandato Do município Aí as coisas foram A gente foi enxergando Mais longe A gente foi planejando A cidade Para médio Curto Médio Médio E longo prazo Para que a gente Pudesse chegar hoje Nessa No momento Que nós estamos vivendo No momento Que nós atravessamos Muito difícil Falando aqui Sobre O afastamento social Que nós tivemos Durante toda a pandemia Mas mesmo assim A gente conseguiu superar E as economias E as empresas O desenvolvimento Da cidade Continua se recuperando Isso é graças Muito trabalho Muito empenho Muitas parcerias Que o Nezinho Busca incansavelmente Para que a gente Possa dar uma condição De vida melhor Ao povo horizontino Deputada Jopares A senhora teve Mais de 47 mil votos Ou seja Isso é um sinal De que conseguiu Fazer Dar visibilidade Ao seu trabalho Para além fronteiras Como é que isso Foi possível Eu trabalhei muito Eu sou muito grata A Deus Sou muito grata Ao povo do Ceará Minha família Que entendeu Porque eu continuo Sendo dona Dona de casa Eu sempre digo Que o meu cargo Ele é muito importante Eu sei o tamanho Da minha responsabilidade De assumir Um espaço Igual a esse Por isso que eu me esforço Muito O Nezinho Contribui muito Também para isso Eu tenho uma equipe Maravilhosa Que me acolhe Que me abraça Porque a gente Não trabalha sozinho A gente precisa De mais pessoas Para a gente Poder ser mais assertivo Escuto muito A minha população Mas o fato Desse trabalho Colaborativo Junto com o Nezinho De estar muito presente Na vida política dele Na vida do município Também da minha região Trouxe para mim Esse talvez Eu acredito Que seja Esse capital Político Das pessoas Entenderem também Que eu sou Esse agente político O Nezinho É um agente político Mas eu também sou As pessoas Enxergam isso A Jo Esposa do Nezinho A Jo Mãe de família Mas a Jo Também Agente político Que pode Fazer um trabalho Diferenciado Junto E também Separado Do Nezinho Então O fato De eu estar Muito presente Coordenei A campanha dele Enquanto ele foi Deputado Estadual Andei nesse Ceará Quase todo Quando fui Presidente da PDM Também Viajei muito A gente tinha Mais de 100 municípios Associados E eu viajei Muito a esses municípios Trouxe muito Esses municípios Para a Karen Também Para a gente Trabalhar A qualificação A capacitação Com os técnicos Com as primeiras damas Com os prefeitos A gente tinha Essa parceria Existe A prece Associação Dos prefeitos Existe A associação Para o desenvolvimento Dos municípios Do estado Do Ceará Onde eu atuei Como presidente Aí parceria Com o Unicef Parceria com o governo Estadual Também Através da Secretaria De Educação Da Cultura Enfim Então a gente Foi aprendendo Foi Vou aprender Muito ainda Eu cheguei Nessa casa Aqui com muita Humildade Com muito Pé no chão Eu sei Que eu ainda Vou aprender Muito Mas eu tenho Certeza Que eu vou Dar minha parcela De contribuição Também O terceiro Expediente Está recebendo Hoje a deputada Jo Farias Ela que foi eleita Com mais de 47 mil Votos Com atuação Aqui na região Metropolitana Mas não só aqui Como ela mesmo Está colocando E tem uma questão Importante De ser frisada Deputada Jo Farias Que é justamente A segurança E a naturalidade Como a senhora fala Que isso contribui Para a gente Reforçar Uma expressão Que é muito atual Nos dias que seguem Que é O protagonismo feminino Nove mulheres Foram eleitas Estão hoje Representando aqui Os diversos Estratos da sociedade No parlamento Como é que a senhora Vê hoje o protagonismo Feminino na política? Eu acho que ainda Ainda é tímido A gente Nessa casa Aqui só temos Nove deputadas Dessas nove deputadas Só a doutora Silvana Vem de outros mandatos A gente está chegando Aqui Protagonizando Aqui Mas nos nossos municípios Com certeza A gente tem A nossa história De vida pública Eu por exemplo Eu sei que outras A Luana A deputada Luana Também é primeira dama Outras que os pais Também já existe Esse vínculo político Então a gente tem Essa experiência A nível de município E eu acho Que já melhorou Melhorou Porque nós somos nove Agora Eram bem menos E eu sempre digo Da importância Da mulher Ocupar esses espaços É mulher fazer Política Para a mulher É mulher enxergar Que esse espaço Aqui De decisão De tomada de decisão Também é nosso Porque aqui Se discute A vida do povo Cearense São mais de nove milhões Que estão dependendo De tudo que é feito Aqui nessa casa Porque é o nosso papel De legislar De fazer lei De aprovar De fiscalizar o executivo E de fazer Nossos próprios Nossos próprios caminhos Para a gente poder ajudar E cumprir E honrar Com os compromissos Durante toda a campanha Eu ouvi muito Meu Estado Eu ouvi muito As pessoas Eu escutei Os seus sonhos Suas histórias de vida Suas necessidades Porque cada município Cada região Ela tem as suas especificidades Tem as suas peculiaridades Tem as suas necessidades Quando eu digo Lá atrás Quando eu falei Que eu sou muito apaixonada Pelos territórios É porque é lá Onde está A necessidade E a dor Do povo A gente tem que pensar Nas políticas macros Nas grandes políticas macro Mas a gente precisa pensar No território Qual é a necessidade Do território das pessoas E eu aprendi isso No meu município A mesma oportunidade Que a gente dá Quem mora na sede A gente leva Até os distritos Que são De nosso território A gente trata Cada município Cada território Como se fosse Uma pequena cidade Isso é decisivo Para a política pública Para projetos Para a atuação Inclusive De um mandato Como esse Parlamentar Com certeza É uma construção O nosso município Hoje é Talvez seja O único Do estado Do Ceará Não sei se O segundo Do Nordeste Que é Cidade Educadora Nós somos Filiada Numa associação Internacional De cidades educadoras Que chama AIS E é A educação Para além Da sala de aula Esse é o propósito Para a cidadania É viver na cidade Aprender com a cidade E com as pessoas É a questão Da gentileza Os cuidados Com o meio ambiente Então é Muito linda A proposta Da cidade educadora E nós Trabalhamos Intersetorialmente No mandato Do Nézinho Consecutivo Que foi De oito anos De 2009 A 2016 Eu assumi Um papel De protagonismo Dentro da gestão Através de um projeto De políticas públicas Intersetorial Que era o projeto Beija-flor E esse projeto Beija-flor Foi tão exitosa Essa experiência Que nós fomos Apresentar a ele A gente ainda faz isso O que deu certo Dentro do projeto Essa política Discutir a política De forma transversal Sem fragmentar A política Da mulher Da criança Do adolescente A gente discutia isso De forma Transversal Dentro das políticas Públicas Do município E a gente foi Apresentar Essa experiência Num congresso Internacional Lá em Rosário Na Argentina E aí é quando você vê Essa forma de fazer política O quanto isso é importante Porque eu acho que as políticas macros É obrigação de todo gestor De cuidar da saúde Da educação Da infraestrutura Do meio ambiente De tudo Mas quando você traz Mas quando você traz algo Que renova a tua gestão E que dá certo Então eu acho que isso Abre os horizontes Leva o teu município Pequenininho Na região metropolitana Para junto de Países enormes Desenvolvidos Na Europa Ou em qualquer canto Desse mundo E a gente levou O horizonte E aí vamos apresentar E a gente fica muito feliz Por isso Tem um detalhe também Que eu acho que é importante Colocar É preciso planejar Ou seja De curto De médio De longo prazo O planejamento Também é transformador O caso de Horizonte O horizonte Se a gente for olhar Para quando ele se emancipou Para o horizonte De hoje Um longo caminho Foi percorrido Para frente De avanço Com certeza Sem planejamento Sem comunicação Sem articulação Que eu acho que é o tripé De qualquer gestão Não funciona Até funciona Mas fica no Fazismo Não sei como é Que o povo chama Não está no planejamento Você vê o Ceará Está planejado Para 2050 Então É Porque Nada O planejamento É o rumo É a condição Que você tem De poder fazer As políticas Avançarem E ser mais Assertivas Se não deu certo Dá tempo Você corrigir Dá tempo Você saber Por que Não deu certo Vai monitorando E vai construindo Que aí Através do planejamento Tudo vai dar certo Sim Ao mesmo tempo Deputada João Farias A nossa geração Ela evoluiu Posso dizer assim Acredito que posso dizer assim De uma sociedade Muito machista Para uma sociedade Que vem dando Cada vez mais Vem compreendendo Cada vez mais O protagonismo feminino Mas ao mesmo tempo Nós temos desafios Enormes Aqui no Ceará Nós temos Esse ano Começou marcado Por muitos casos De feminicídio Mesmo com toda A legislação Que existe Mesmo com todo O esforço De conscientização O que a gente Precisa enfrentar Ainda Para mudar Esse quadro Pois é É um desafio Talvez seja O maior desafio Da humanidade É ver Como é Que vai resolver Isso Porque Existe Uma rede De proteção Tanto no Estado Como na sociedade Civil Como a nível De país Mas todo dia Você se depara Com a situação Dessas Lamentavelmente A questão Do feminicídio Onde o homem Se sente Dono Da vida Da mulher Se sente Ali Com o direito De chegar Até a matar De forma cruel Porque mata Na frente do filho Às vezes mata o filho Também E a gente sabe Que existe uma lei Maior A Maria da Penha Aquela mulher Que lutou Que trouxe Esse exemplo Para cada uma De nós Mulheres Que é possível A partir da nossa luta Você chegar Em espaços Jamais Imagináveis Mas mesmo assim Essa lei Que protege Que pune Inclusive O agressor Se for o caso A gente ainda Se depara Com esse tipo De situação E a gente sabe Que quando morre Uma mãe de família Não é só Aquilo ali Existe algo Tão grande Por trás Daquilo ali Porque tem filhos Que vão ficar Abandonados A gente sabe Que geralmente São três São cinco Não sei A quantidade De filhos E essa violência Nesse ciclo De violência Ele precisa Ser quebrado A gente fala Tanto de espaço Importante Para a mulher Espaço Leis Que protege Essa rede De proteção Aqui no estado Do Ceará Nós temos Nós temos A casa Da mulher Brasileira Que ela encontra Tudo ali No caso De violência Nós temos A casa Da mulher Cearense São três Também Que funcionam Também Nas regiões Mais distantes Mas mesmo assim Eu acho Que devido Também A gente Falar muito Sobre isso E pedir Que denuncie Pedir Que as leis Realmente Sejam cumpridas Com mais serenidade Talvez Existe um encorajamento Maior Da mulher Também De fazer a denúncia Porque antigamente Era muito velada Inclusive A mulher Se sentir culpada Ou envergonhada Hoje não Acho que Elas estão mais Talvez Por isso O aumento De casos Porque está Se falando Mais sobre isso Todo mundo Fala sobre isso O papel De vocês Comunicadores É muito importante Vocês são luzes São luzes Na vida das pessoas Porque são vocês Que estão aqui A gente está falando Aqui para o mundo Qualquer pessoa Pode ouvir E saber Onde procurar Ajuda Saber Que é importante Denunciar A boa informação A boa notícia Ela precisa ser Levada No maior Lugar distante Que tiver O cidadão Precisa ser ouvido Eu sou muito Apaixonada Pelo rádio Não é Porque eu cresci Lá no meu interior Na Iralso O único meio De comunicação Que a gente tinha Era os programas De rádio Não é Daquela forma Que era feita A M Os rádios de pilha Porque na minha casa Era assim E a gente Recebia a notícia Porque existia um horário Aquele horário O horário do Brasil Que todo mundo Assistia a notícia E tudo Na minha casa Não tinha televisão Não tinha energia Então existia O único meio De comunicação Que tinha na minha casa Era o rádio Então por ali Você recebia as notícias E sabia o que estava Acontecendo no mundo Então é muito importante A divulgação É muito importante Falar sobre qualquer assunto Que venha Trazer transtorno Para a nossa sociedade Principalmente Para as mulheres Tem um detalhe Bem deputada Jofarias Que inclusive Até da parte Que me toca Tem quase 20 anos Eu comecei em 2004 A trabalhar na cobertura Do plenário 13 de maio E da atuação Das senhoras e senhores Deputados aqui Na conhecida Casa do povo E a senhora É o tipo do mandato Que chegou chegando Podemos dizer assim Por quê? Porque nos projetos De lei apresentados Eu quero até aproveitar Justamente para destacar Isso também Porque o projeto De lei As propostas As ideias Que partem dos deputados E das deputadas São balizadores Das intenções Do próprio mandato E a senhora Começou aqui Destacando E divulgando Um protocolo Estadual Chamado Não me toque Para combate A violência E a importunação Sexual Contra mulheres Em bares Restaurantes E estabelecimentos Públicos E privados Eu entendo O seu projeto Da seguinte maneira Ele já é um Ele já tem por intenção De combater o sem querer Querendo Aquele sujeito Que passa E aí não foi sem querer Que escorrega Foi sem querer Qual é a ideia Dessa iniciativa? Essa A nossa A nossa ideia Quando eu estive em campanha Eu disse Que eu ia ser ponte Que eu ia ser voz Aqui nessa casa Onde a voz Do mais humilde Não conseguisse chegar A minha chegaria Então Baseado Na minha forma De fazer A minha campanha Política E Sabendo também Qual é o papel Do deputado Aqui nessa casa Eu quero ser Essa voz E eu quero ser Essa ponte Principalmente Das minhas bandeiras Prioritárias Que era mulher Criança Adolescente Juventude Então Quando nós pensamos Nesse projeto Foi inclusive Inspirado Naquele caso Daquele jogador Nosso Brasileiro Famoso Lá na Espanha Lá já existe Um protocolo Só que lá Não é Não é Não é Obrigatório O protocolo Lá ele é Factativo E aqui Nós queremos Que seja Que seja Obrigatório Que os bares Possam Qualificar Os seus funcionários Para Atender E para Lidar Com essa Possível Vítima Do abusador Ou dos abusadores Porque na maioria Das vezes Não é só um Teve o outro Jogador Também Que não foi só um Que violentou a moça Foi um estupro coletivo Inclusive estão até pedindo O que é o caso Do jogador Robinho Estão pedindo agora Que o STJ Vai julgar Se ele cumpre ou não A pena aqui no Brasil Então Acho que a primeira coisa Pelo menos O que diz lá E o que nós queremos Aqui também É que seja respeitada A opinião Da vítima E a partir daí Que possa dar Serialidade As provas Que sejam Preservadas Que afaste ela Do abusador Ou dos abusadores Que procuram Familiares e parentes Para que isso Possa ser resolvido O mais rápido possível Porque Se não fosse Talvez o protocolo Da Espanha Aquela moça Não tivesse conseguido Provar O que ela estava dizendo Ainda mais considerando A fama do jogador A fama do jogador Exatamente Então se as provas Não tivessem sido Preservadas Se não tivessem Afastado ela dele Se os funcionários Não estivessem Preparados Para lidar Com aquele tipo De situação Não se sabe Se ela teria Conseguido provar Pela Exatamente Pela fama Que era O nosso Jogador Infelizmente Lamentei muito Porque era um ídolo Nosso Um jogador famoso E tal Até Então Antes desse caso A gente Admirava muito O trabalho E a postura dele Não só como jogador Mas como cidadão Mas depois desse caso Ele vai resolver Com a justiça Ele jogou a vida fora A carreira Que ele construiu Inteira No final É porque ele sempre Vai ser lembrado Por isso E não pelo que fez No futebol Tem um detalhe também Deputada Que revela O tanto que é oportuna Essa sua iniciativa Porque nós tivemos Um caso Que aconteceu Lá na Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Que uma deputada Do PSOL Ela se queixou De um colega Que passou a mão nela Nos seios dela Dentro do plenário Da Assembleia Legislativa E ele negou Mas as câmaras As câmaras Lá do plenário Mostraram que ela Tinha razão Que ela tinha sido Ela tinha sido Vítima Dessa história Da mão boba Do sem querer querendo Sem querer Exatamente Você A gente está falando Desses espaços Agora quando você Vai para os espaços Para os transportes Públicos Que a gente vê Os absurdos Cabe na cabeça De uma pessoa Fazer gestos obsceno Dentro de um ônibus De um metrô Para a mulher Para a criança Que está no colo dela Gente É muito absurdo Uma coisa dessa Precisa ser feito Algo muito sério Com muita serialidade Para que Que já está sendo feito Mas precisa que aconteça As leis Têm que ser cumpridas No Rio de Janeiro Nós tínhamos Aqueles famosos Vagões de trem Que só transportavam Mulheres Vagões inclusive Cor de rosa Onde só mulheres Podiam entrar Justamente para afastar Esses assediadores De transporte público Então assim É um tipo da coisa Que esse primitivismo Não pode Vissejar Tem que ser enfrentado Teve um caso agora Bem recente Também no Piauí Daquela Calorada Que a moça Foi Violenta Foi morta E violentada Ela foi violentada E estrangulada Foi Por um calouro Inclusive da faculdade De medicina Uma coisa assim Completamente absurda Hoje em dia É absurdo O negócio desse Tem um outro projeto Da deputada Jo Farias Que também merece Que a gente faça Uma reflexão Sobre ele Deputada Que é o projeto De indicação Que institui Um aluguel social As mulheres cearenses Vítimas de violência doméstica Em situação De vulnerabilidade Que necessitam Evitar imediatamente O contato Com o agressor Porque em muitos casos A mulher corre o risco De ser assassinada Qual é a ideia Já que é um projeto De indicação Exatamente Indicação Porque eu não posso Legislar Para Para gerar despesa Para o Estado Para o Estado Então ele é de indicação Inclusive ele já acontece Em alguns estados Aqui na capital Fortaleza Também já acontece E a gente quer Que isso vá Para mais lugares Para que mais mulheres Possam ser Afastadas do agressor E possam ser protegidas Porque na maioria Das vezes Ela não tem Para onde ir As vezes ela se submete Ficar Na situação de violência Porque ela não tem Como pagar um aluguel Ela não tem Para onde ir Teve um caso Um dia desse Que a justiça O juiz deixou Que o agressor Ficasse dentro Da casa Com a própria mulher Porque o bichinho Também não tinha Para onde ir Aí são essas coisas Que nós queremos Evitar Isso aqui é Baseado também No Nos suas E que É temporário Também Isso aqui é Seis meses Podendo ser Prorrogado Por mais seis meses Enquanto essa mulher Vai procurar Os outros Vai ser atendida Pelos outros serviços Possa voltar Para a sua vida Normal de rotina Possa trabalhar E a partir daí A gente poder Esse aqui é só É um auxílio temporário A senhora pretende Conversar com o governador E o Mano de Freitas Sobre essa iniciativa Porque caso ele venha A ser aprovado aqui Na assembleia Não é difícil que seja Mas vai para o governo Na forma de um projeto De indicação Para a sanção O governador precisaria Sancionar e transformar Em projeto de lei Para mandar de volta Para a assembleia A senhora pretende Conversar com ele Sobre isso Com certeza Eu estou aguardando A nossa ida Até o governador Ele disse que vai Conversar individualmente Com cada Com cada deputado E as minhas demandas Eu vou levar Porque a minha Eu já disse Gente, olha Eu fui eleita Para o legislativo Não foi para o executivo Então a minha parte Enquanto legislativa Eu vou fazer E aqui nós estamos Vendo demandas Agora a caneta Não é minha A caneta é do governador Mas eu vou estar lá Cumprindo o meu papel De legisladora E nós estamos vendo Deputado até aqui Tanto no bate-papo Que estamos fazendo aqui Como apresentação Dos seus projetos Uma preocupação Com o coletivo Isso também faz diferença É Mas tem que ser O trabalho é coletivo O trabalho individual Ele não existe Ele tem que ser coletivo Que é para Pegar Ser mais abrangente Mais pessoas Sejam beneficiadas Tem um outro projeto Da senhora Que eu quero destacar Que é o projeto de lei Que institui No calendário oficial Do Estado A semana de valorização Do conselheiro tutelar A ser comemorada anualmente Na semana que inclui O dia 18 de novembro Recentemente Agora Hoje inclusive Eu escutei uma entrevista Aqui na FM Assembleia Com o prefeito Doutor Sarto Prefeito de Fortaleza José Sarto E ele anunciou Que vai ampliar Vai ter mais dois Conselhos tutelares Aqui em Fortaleza Eu sou do tempo Que não existia Esse tipo de dispositivo Nem se falava Eu sou do tempo Em que não tinha Delegacia da mulher Muito menos Conselho tutelar Qual é a importância Da valorização Desses conselhos Deputada É preciso que a gente Fale mais Sobre a importância Do conselheiro tutelar É porque o conselheiro tutelar É ele Que mediante as denúncias Ele vai garantir Os direitos De crianças E de adolescentes Muitas vezes É confundido O papel do conselheiro tutelar Mas é esse Ele só pode agir Mediante denúncia Então a gente Precisa valorizar Esse profissional Essa categoria De dar suporte A ele Inclusive Eles são Na maioria das vezes Ameaçados de morte Porque a gente sabe Da importância Do conselheiro tutelar Nessa garantia de direito Porque as nossas crianças Também estão sofrendo Muitos abusos E muitas vezes O abusador Está dentro de casa E ele está lá na ponta Ou seja Ele é aquele Às vezes E provavelmente Ele é a primeira pessoa Que fica sabendo Que naquela comunidade Tem um abusador O abusador Muitas vezes É o parente É a pessoa Que a família confia Às vezes é o pai Às vezes é o irmão Às vezes é o padrasto A gente escuta isso Todo dia Não sou eu Que estou dizendo São as estatísticas Que dizem isso Então o papel Do conselheiro tutelar É muito importante Para a nossa sociedade Para a proteção Para essa garantia De direito De crianças E de adolescentes Então essa semana É para a gente Poder divulgar Ampliar O que já é Muito Feito ali Por eles De forma Muitas vezes Anônima Porque a gente Não enxerga muito Mas que a gente Possa dar mais visibilidade Ao trabalho Que já é feito Por eles Com muita responsabilidade E com muito risco E com muito risco A gente sabe A gente pode dizer Deputada Que esse trabalho Também é um trabalho De sequência Porque começa ali Casos que muitas vezes Vão digamos assim Frear a conduta De um abusador É isso mesmo Tirar a criança Daquela condição Lá do abusador Que muitas vezes Como eu acabei de falar Muitas vezes É o parente A pessoa Que a mãe Mais confia E nada traumatiza Mais que a violência Doméstica É pro resto da vida Um trauma desse aí É pro resto da vida Precisa ter muito Cuidado Muito acompanhamento E tudo começa com ele Com a denúncia E ele poder Se responsabilizar Por aquela situação E procurar os caminhos Que tem que ser Procurado Pra tirar a criança Daquela condição Do abusador Uma certa ocasião Eu entrevistei Uma jovem senhora Que ela foi vítima De abusos sexuais Do padrasto E ela disse Que a maior luta dela Inicial Pra todo aquele trauma Que ela estava vivendo Foi convencer a mãe dela De que ela estava falando a verdade Porque a mãe acreditava No abusador E não na filha Isso acontece A gente escuta muito Esses casos Escuta muito Lamentavelmente Muitas vezes A mãe também nega Pelo menos É o que a gente escuta Não estou afirmando nada Que mais O que a gente escuta Das estatísticas Das histórias É que a mãe Muitas vezes Não tem Aquela volta Aquela história de novo De como Depende financeiramente Da criatura Lá E não sei Se se nega Não sei o que acontece Porque precisa Prestar atenção No comportamento Das crianças Porque uma criança abusada Ela é uma criança diferente Ela se afasta Dos amiguinhos Das amizades Ela tem um comportamento Diferente na escola A gente que vive Nesse mundo político E nesse mundo De muita De muita informação De muitas conversas A gente sabe E escuta De especialistas De pessoas que lidam Com esse tipo De situação Que existe Uma mudança Comportamental Enorme Numa criança Que é violentada Pelo parente Pelo A pessoa mais próxima Então as mães Precisam ficar atentas A escola O professor Os amiguinhos Porque gente É dar conta De todo mundo Aquela história Que ninguém mete a colher E nada Mete sim Se você ver Uma criança Com essa situação É claro Que tudo tem que ser Investigado Se você ver Uma mulher Também Nessa situação De violência É responsabilidade Da sociedade Não é só Daquele casal Daquela situação E uma denúncia anônima Pode salvar uma vida Pode salvar uma vida Com certeza Deputada João Farias É a nossa convidada Desta edição Do terceiro expediente A deputada Foi eleita Com mais de 47 mil votos E está mostrando Um pouco do seu trabalho Da sua atuação parlamentar Nessa etapa Da entrevista A gente está abordando Com ela As propostas E os projetos Da deputada João Farias Que estão Em tramitação Na Assembleia Legislativa Tem outra iniciativa Que eu queria destacar Aqui deputada Que é o projeto de lei Que obriga A divulgação De fotos digitais De crianças De adolescentes E de idosos Desaparecidos No estado Em telões Dos estádios de futebol Shows E eventos Realizados Em espaços públicos Ginásios Ou equipamentos Públicos Em que houver Eventos esportivos Oficiais Culturais Musicais Realizados no estado Como é que é a ideia Da senhora Nessa proposta Esse trabalho Ele também já é feito Pela polícia civil Através da delegacia HPP De HPP Mas a gente quer Dar mais visibilidade A esse processo A essa condição De Uma família Que tem Um familiar Desaparecido E a gente Colocou Criança Adolescente Idoso São pessoas Mais vulneráveis Na nossa sociedade São os mais vulneráveis Então Que a gente A maioria das vezes Realmente É porque É uma outra condição Contra a vontade Dessa pessoa E é preciso Que mais pessoas Que a gente Fale mais sobre isso Que a gente Mostre mais Esses rostos Para que Mais pessoas Possam ser Voltar Para casa Para o ser Da sua família É isso que a gente Quer O desaparecimento É um mistério Um mistério Com múltiplas Explicações Como a senhora Colocou aí E eu me lembro De uma novela Da TV Globo Que era Inclusive Foi Feita pela Glória Pérez Exatamente E essa novela No final da novela Sempre apareciam Rostos de desaparecidos De crianças Não é E muita gente Reapareceu Através dessas imagens Olha a importância Às vezes as pessoas Acham que não é importante Mas é muito Tudo é importante No processo desse Porque se você For pensar Numa mãe de família No pai de família Que teve um parente seu Desaparecido Que você não sabe Como é que está A pessoa A pessoa não vive também Porque a gente vê Muito depoimento De pais De mães Que não vivem A partir daquele momento Porque se Se souber Onde está Se houve Algo pior Se falisse Desapareceu E tudo Não Mas se está Desaparecido Qual é o pensamento Do pai De uma mãe Que tem um Filho Desaparecido E eu fico imaginando Eu fico imaginando Aqui deputada A idealização Desse projeto Porque vamos pegar Aqui grandes eventos Como por exemplo Um show musical Espetáculos como por exemplo O Halloween Que é muito grande Os grandes jogos Grandes jogos E lá naqueles telões De altíssima definição Aparecer imagens De pessoas desaparecidas E isso pode contribuir Claro que eu vou fazer Eu vou fazer um paralelo aqui Que não tem muito a ver Mas ontem por exemplo Eu estava assistindo televisão E apareceu imagens De brasileiros De cearenses Que estão lá Estavam lá no Uruguai Para acompanhar O jogo do Fortaleza Pela Copa Libertadores No meio daquelas imagens Em que o repórter Estava dizendo Olha tem muita gente aqui Não sei o que Eu vi uma pessoa Que tem aí Eu acho que uns 10 anos Que eu não via Que eu não sabia Onde se encontrava Um conhecido meu E eu vi que ele estava lá Ele estava no meio Daquelas pessoas Que estavam felizes lá Que viajaram Para ver o jogo de futebol Claro que esse é um caso Diferente do que a senhora Está colocando Mas a ideia De mostrar a imagem Pode fazer uma grande diferença Tinha um quadro também No jornal do meio dia Do nosso aqui Local também Que tinha um quadro Onde as pessoas Iam mostrarem Foto das pessoas Desaparecidas Levava o telefone E tudo E muita gente Foi encontrada Também naquele quadro ali Ele não tem mais Dentro do jornal Mas já teve Não sei se você lembra Olha o próprio rádio Quando eu trabalhava No sistema Verdes Mares Eu me lembro Que nós conseguimos Localizar Unir as pontas De uma família De um homem Que foi embora Para São Paulo E fazia 20 anos Que estava lá E ele foi embora Há muito tempo E ele perdeu O contato com a família No Ceará O que ele sabia Que a família Morava no Carlito Pamplona E na época Eu lembro que a gente Fez uma campanha No rádio Dando nomes Das pessoas E as pessoas Apareceram E nós conseguimos Fazer uma reconexão Isso num tempo Que ele não tinha Internet ainda E não tinha Essa facilidade digital E tecnológica De hoje Tem outro projeto Da senhora Deputada Jofarias Que institui Que inclui O símbolo mundial De conscientização Do transtorno Do espectro autista Em documentos De identificação Emitidos por órgãos Aqui do Estado Qual é a ideia? Todos esses projetos Estão tramitando Aqui na casa Não temos comissões técnicas Formadas Mas já estão em tramitação Já estão em tramitação Então esse do autismo Ele é muito importante Porque já existe Algo que complementa Essa informação Então o que a gente Quer é facilitar mesmo A gente escuta Muitas pessoas Que os pais Familiares A dificuldade que tem De estar nos estudos E essas pessoas Terem prioridade Se elas conseguirem No documento dela Já esse símbolo No documento De identificação Já facilita A vida dela Para Para muitas coisas Porque ao invés De ela provar Meu filho é autista Eu preciso ter prioridade Nisso Porque o meu filho É autista Se ela já está Com o documento Porque para tirar O documento Precisa ter o laudo Do médico Precisa ter Tota comprovação Que essa criança Tem assim A síndrome Do espectro autista Então Se ela já No documento Ela já consegue Ter o símbolo Já provando Que essa criança É autista Eu acho que vai Facilitar muito A vida Do familiar Da pessoa Que tem Uma criança Ou já Um adulto Com esse Com essa condição Com esse espectro autista Como eu disse Que a deputada Jo Farias Chegou chegando Tem mais uma iniciativa Dela Que é justamente Os 91 anos Do direito Ao voto feminino E olha que coisa interessante Já chegou um tempo No Brasil E isso durou Até 1933 Em que mulher Não votava O clube do Bolinha Só tinha os homens Como eleitores E eles também Só os homens Poderiam ser candidatos Porque a mulher Além de não votar Ela também era proibida De disputar Um mandato eletivo Tanto é que aqui mesmo Na Assembleia Legislativa Do Ceará Foram muitos anos Até chegar A primeira ocasião Em que uma mulher Foi eleita É importante Comemorar essa data Do voto feminino É muito importante Falar sobre Sobre essa luta Porque é uma história De luta De conquista Há bem pouco tempo A gente nem votava Como você falou Em 1933 São 91 anos Dessa conquista Mas eu gosto muito Das histórias Das histórias de vida De luta Porque é alguém Autorizou Que é como se fosse Uma autora Porque até quando Nós iniciamos a votar Só podia votar Mulheres casadas Se eu não me engano Era essa a história Mulheres casadas Que os maridos Autorizavam Depois a solteira Se tivesse posses Tem uma história Aí muito É porque a segregação Ela foi digamos assim Sendo flexibilizada Tipo assim Não tá bom Então a mulher vota Mas só vota casada Só vota se tiver Sei lá Algum tipo de posição Na sociedade Isso Então assim A partir do momento Que a gente garantiu Esse direito ao voto Só isso não era suficiente Precisava que mais mulheres Lutassem Pra que a gente pudesse Ocupar mais espaço Então pensando Nessas histórias de vida Dessas grandes mulheres Que abriram portas E possibilidade Pra outras mulheres Sonharem E ocupar espaços Iguais a esse Que eu estou ocupando Hoje Foi preciso Muita luta E aí não vai parar A gente sabe Que a gente vai Continuar lutando Pra deixar Esses espaços Pra outra geração Que vai vir Depois de mim E assim sucessivamente E aí a gente Pensando nisso A gente vai celebrar Essa grande conquista Mas nós também Vamos Quando vai ser Deputada? Vai ser Segunda-feira Dia 27 Às 14 horas Aqui na Assembleia Eu interrompi A senhora ia falar De um outro anúncio E eu acabei De interromper Não, mas aí Inclusive O dia é hoje Sim 91 anos Completa hoje Mas aí já tinha Uma sessão Marcada aqui Do nosso deputado Renato Rosendo Que vai ser O lançamento Da campanha Da fraternidade A sessão solene Também às 14 horas Estou já Estão convidando Também aqui Pra sessão Do meu amigo E a nossa ficou Pra segunda-feira Segunda-feira Às 14 horas Aqui no 13 de maio A gente vai homenagear Algumas mulheres Que fizeram parte Dessa Dessa Da história Da história do voto Da história do voto feminino Dessa conquista É o que eu sempre falo Existem as leis Mas depois da lei feita Precisa que alguém Se disponha a lutar Pra que ela seja cumprida Porque só ficar lá no papel Não vai pra frente E olha a força Do Nordeste Porque a primeira votante Brasileira Foi uma mulher Do Nordeste Ela era do Rio Grande E do Norte Deputada Jo Farias Eu queria agradecer A sua participação Aqui no terceiro expediente Eu posso falar O nome das homenageadas? Claro que pode E é justamente isso Que quero deixar o espaço Para as suas considerações finais E para falar um pouco mais Sobre essa solenidade Da próxima segunda-feira Pronto As nossas homenagens Vão ser sete mulheres Essas mulheres de luta Que fizeram história Pra que isso pudesse Permanecer E pra que a gente Pudesse ocupar mais espaço Que é a nossa Nossa primeira Prefeita De capital Que é a Maria Maria Luísa Fontenelle Vai ser homenageada A Maria Dias Foi deputada estadual E também foi fundadora Da associação Para o desenvolvimento Dos municípios Do estado de Ceará E foi uma das primeiras Deputadas Uma das primeiras deputadas Salvo engano Ela foi a segunda Não sei Era a Maria Lúcia Mãe da Ex-deputada Ex-prefeita de Calcaia Que agora Foi colega Nossa Colega não Foi deputada Aqui na casa E a Maria Lúcia Foi a primeira deputada Pois é A Maria Dias Ela fundou A PDMC Que começou Com uma associação Das primeiras damas Já quebrando paradigmas E eu fui presidente Com muita honra Durante dois mandatos A Rosa da Fonseca Que todo mundo conhece Dispensa comentário Da ativista feminista Que ela foi Vai ser homenageada Em memória A doutora Raquel Que coordena A procuradoria da mulher Aqui Da Assembleia Legislativa A Maria da Penha Dona da lei Que Leva o nome dela Que leva o nome dela Que foi sancionada Não no período Ainda do mandato Lá atrás Do nosso presidente Lula A nossa Isolda Sela A primeira governadora Mulher Aqui do Estado de Ceará Não sei se ela vai poder vir Mas se ela não puder A filha dela vem A nossa secretária de cultura A Luísa Sela E a Fátima Bandeira Também Que é uma outra ativista E feminista Também Que é do Partido Dos Trabalhadores E das Trabalhadoras Como a gente gosta de dizer Então Tem muitas mulheres Maravilhosas Nesse mundo Que merecem ser Homenageadas Mas em nome delas A gente vai fazer Aqui em nome das Das sete mulheres Que nós escolhemos Nesse primeiro momento Deputada João Farias Le agradecer Pela participação No terceiro expediente Esse espaço Fica à sua disposição Eu que agradeço Sempre que for convidada Virei aqui Sempre que a gente tiver Alguma coisa Para conversar Com o povo do Ceará Com seus seguidores Eu quero agradecer De coração Aqui Pela minha participação Pelo nosso bate-papo Espero ter respondido As suas perguntas As expectativas São muitas Mas a gente está Só começando aqui Estou chegando Nessa casa Com muita humildade Cheia de esperança De fazer um bom trabalho E vou me esforçar muito Para que isso possa acontecer Muito obrigada O terceiro expediente É semanal Toda sexta-feira A gente está Na FM Assembleia A partir das oito horas Dando voz e vez A senhoras e senhores deputados Com assento Eleitos Para representar O povo cearense Na Assembleia Legislativa Do Ceará Voltaremos Na próxima Sexta-feira O povo cearense